Falar até papagaio fala. Você pode pregar, falar um monte de coisa. Mas se a tua vida não produzir, não tem efeito nenhum. Porque Deus nos colocou, nos plantou pra produzir, irmãos. E a produção começa na sua casa primeiro. A sua vida tem que ser transformada. A vida dos seus filhos tem que ser transformada. A sua vida financeira tem que ser transformada. O seu casamento tem que ser mudado. Algo tem que acontecer na sua vida, irmãos. Tem que produzir. Se não, se torna algo religioso. Nós temos que lançar essa semente. E ela tem que produzir. Em nome de Jesus, qual é o seu desafio nesses dias? Aonde você quer chegar? O que você quer que mude na sua vida? Na sua história? Chegou o momento, irmão. É agora. Entra no seu quarto. Dobre o seu joelho. Libera a palavra no mundo espiritual. E os demônios vão obedecer. E a situação da sua vida vai ser mudada. O meu filho sempre sabe que ela é assustadora Brasileiro. O meu filho.